Olá, eu sou a Ana Sílvia Rosal de Rosal, psicanalista. Vamos começar agora uma live sobre o abuso infantil em suas variadas formas. Vou receber o professor e psicanalista Alfredo Nafaneto e vamos retomar a live porque caiu bem no comecinho, então agora nós vamos retomar. Enquanto isso, enquanto as pessoas vão chegando, eu vou aproveitar para registrar a apresentação do professor Alfredo Nafaneto. A formação dele de origem em filosofia pela PUC, aliás de origem não, mestrado, depois de doutorado em psicologia. Gente, eu vou começar tudo de novo, desculpa. Ele fez mestrado em filosofia na USP, doutorado em psicologia clínica pela PUC São Paulo. É um psicanalista com uma vasta experiência clínica, atende, além dos pacientes individualmente, também casal e família. Aqui o que chamou bastante atenção é que ele é professor e supervisor da International Winnicott Association e com isso ele dá supervisão e aulas, formação psicanalítica para chineses. Já despertou aqui a curiosidade, o professor chegou, eu vou convidá-lo. Boa tarde a todos. Bianca, o Aldrei, aí... Agora voltamos, né? Voltamos, voltamos. Eu refiz sua apresentação aqui e uma pessoa perguntou, professor, qual é a sua instituição aqui no Brasil que tem conexão com essa instituição internacional? Chama Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana. Certo. Então fica aí, olha, para quem perguntou. Ok. Bom, então... Vamos ao nosso tema, né? Isso. Então, eu quis falar sobre abuso infantil porque eu acho que é um tema muito importante por várias razões. Primeiro porque as crianças são o futuro da humanidade, não só o futuro da humanidade, como a esperança de um futuro melhor e de uma humanidade melhor. Então, as crianças têm que ser tratadas e cuidadas com muito carinho, não é? E o abuso infantil é uma das coisas mais atrozes que uma criança pode sofrer ao longo da vida. Eu vou falar aqui sobre três formas de abuso, mas vamos por partes. O Freud, quando criou a psicanálise, estudou as histéricas, a histeria, o Freud achava primeiro que as histéricas eram todas que tinham sido abusadas quando crianças por adulto, tinham sido abusadas sexualmente. Mas a partir do estudo que o Freud foi fazendo, ele foi mudando um pouco de opinião e achando que, na verdade, não eram abusos reais, mas eram fantasias que as histéricas tinham a respeito de relações sexuais. Então, a partir daí, a questão do trauma ou do abuso da criança pelo adulto ficou um pouco em segundo plano na perspectiva freudiana. E a questão da fantasia ganhou um relevo muito maior. O trauma só voltaria a ocupar um lugar no pensamento do Freud maior a partir do texto Além do princípio do prazer, que é mais lá pra frente, na década de 20. Mas houve um outro psicanalista, que é o psicanalista húngaro, Sandor Ferencz, que viveu entre 1873 e 1933, foi quem trouxe novamente à tona a questão do trauma e do abuso infantil. Por quê? Porque o Ferencz teve uma série de pacientes, especialmente pacientes mulheres, que tinham, de fato, sofrido abuso sexual, ou de figuras muito próximas, muitas vezes do próprio pai, ou de amigos da família, enfim, e que eram pacientes, a maior parte delas, psicóticas, esquizofrênicas. Quer dizer, eram crianças que tinham esquizofrenizado em função do abuso sofrido. Então, o Ferencz foi o psicanalista que tratou, que descreveu de uma forma mais completa essa questão toda do abuso infantil. O Ferencz, na verdade, descreve três tipos principais de abuso infantil. O primeiro é o abuso sexual, que ele chama de amor forçado. O segundo tipo de abuso são castigos físicos, que ele chama de medidas punitivas insuportáveis. Crianças que são espancadas, que são castigadas num nível insuportável. E o terceiro tipo, ele chama de terrorismo de sofrimento, são crianças que são compelidas a uma inversão de papéis. Ou seja, em vez de elas serem cuidadas, elas são chamadas a cuidarem dos adultos, a cuidarem dos pais. Por exemplo, são crianças cujas mães transformam os filhos em confessionários, elas começam a contar para os filhos todos os sofrimentos que elas têm, as coisas do gênero. A criança se sente obrigada a crescer prematuramente para cuidar, seja da mãe, seja do pai. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que o pai passou a vida reclamando dos filhos, porque ele se dizia que ele tinha que trabalhar sem cessar, porque ele era infeliz. Então, essa moça cresceu achando que ela tinha uma culpa muito grande que ela tinha, em função dela ter nascido e esse pai ter que trabalhar tanto para criá-la, para cuidar dela. Então, ela passou a vida se sentindo culpada, em função desse pai que se lamuiava e se queixava o tempo todo, culpabilizando a existência dos filhos pelo seu excesso de trabalho, pelas suas infelicidades. felicidades. Isso é o terrorismo do sofrimento. Quer dizer, falta um filtro aí, né, de alguns adultos, né, que querem tratar a criança. Exatamente. Não, mas aqui em casa conversamos sobre tudo, as crianças têm a cabeça aberta e não elas, são crianças. Com certeza, elas são crianças e elas estão treinando ainda, elas brincam dos papéis de adulto. Elas têm brincadeiras sexuais, elas têm brincadeiras de papai e mamãe, mas elas, nessas brincadeiras, elas estão, de alguma forma, ensaiando. Elas não têm maturidade nenhuma para assumirem papéis infantis, muito menos para ter uma relação sexual de tipo genital. O Ferencz dizia que a sexualidade infantil, ela tem um caráter lúdico e de ternura. As crianças, na verdade, o que elas sentem são, é uma ternura, é uma relação de ternura. Elas podem até brincar de sexo, mas é uma brincadeira. É uma atividade lúdica, onde elas estão, de alguma forma, ensaiando para o que elas irão exercer quando elas se tornarem adultas. Mas elas não têm maturidade nenhuma para esse tipo de coisa. Nenhum super-ébio tão sedimentado como o adulto, que já vem com conotações, julgamentos, né, vê tudo isso de uma outra forma. Sim. Eu realizei duas orientações. Orientação de uma tese de doutorado e de uma pesquisa de iniciação científica. A tese de doutorado era da Jaqueline Feltrin e nada, e ela se chamava Um Estudo Psicanalítico sobre os Crimes de Estupro. Essa moça, então, ela foi até o fórum de uma cidade do interior de São Paulo e ela, com ordem do juiz, ela foi estudar os prontuários dos prisioneiros que tinham sido condenados à prisão por estupro. E ela selecionou dois casos que ela chamou, ficticiamente, de Joel e Elias. Eu vou falar aqui do caso do Joel. O Joel foi condenado a 48 anos e 5 meses de reclusão por estupro de vulnerável, homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e vilimpêndio a cadáver. Ele estuprou uma menina e assassinou uma menina de 8 anos de idade. Quando ele foi perguntado por que ele escolheu essa menina aqui, a Jaqueline chamou de Ana, também, obviamente, é um nome fictício. Por que ele escolheu Ana? Ele disse que escolheu Ana porque era criança de maior estatura. E aí, curiosamente, ele conta que quando criança, ele tinha sido estuprado também. E quando perguntaram para ele por que foi você, ele disse, porque eu era criança de maior estatura. Então, vejam, é um estupro repetido ao longo da história. Ele foi estuprado quando criança e quando adulto, então, ele estupra e assassina uma menina de 8 anos. Então, vejam, é uma repetição do mesmo crime, quer dizer, o mesmo crime se remete e se perpetua buscando algum tipo de reparação. No caso, esse presidiário, ele é, ao mesmo tempo, vítima e abusador. E o Ferenc nos fala sobre um processo muito curioso e interessante que acontece nesses casos, que ele chamou de identificação com o agressor. Então, o sujeito se identifica com o seu agressor, abusador, compreendendo as suas rações e introjetando a sua culpa. Ou seja, diante de uma realidade insuportável, o que a criança faz? Ela introjeta a figura do abusador, do agressor. Por que ela introjeta? Porque, onipotentemente, a criança acha que com a figura internalizada ela consegue lidar melhor do que com a figura real com a qual ela não pode. Então, a internalização é uma forma onipotente que a criança tem de querer lidar com o trauma internamente. Por quê? Porque a figura do abusador interno pode ser deslocada, ela pode ser condensada com outras, pode haver uma retirada de energia psíquica. Enfim, a criança pode lidar com a figura do abusador pelos recursos do processo primário, que o Freud escreveu também. E com o abusador real ela não consegue lidar. Então, acontece essa identificação com o agressor e então a criança passa a ter dentro de si a criança abusada e o abusador. mas ambos cindidos um do outro. O que acontece é uma autoclivagem na física, o Ferens chama. É uma clivagem da personalidade em duas partes. Uma parte que é a da criança que sofre e outra parte é a de uma parte que se amadurece precocemente para cuidar da criança sofrida e traumatizada. Poderíamos pensar em desamparo versus violência? Isso, exatamente. E no caso da identificação com o agressor, então a criança passa a ter a vítima e o agressor dentro dela. E isso vai fazer com que ela vá tender a se comportar com os outros da mesma forma que o abusador, o agressor, se comportou com relação a ela. Então veja, esse é o caso típico que aconteceu com esse prisioneiro chamado Joel, que foi abusado quando criança e quando adulto ele se tornou um abusador. Então, o caso é muito curioso, porque ele abusou e matou a menina e colocou fogo no corpo, enfim, uma coisa atroz, e logo em seguida ele foi ao enterro prestar condolências à família. Então veja a divisão de personalidade que existe nesse homem. Então, esse é um primeiro exemplo do que pode acontecer com uma criança abusada. Ela pode se tornar futuramente um abusador por esse processo de identificação com o agressor, com o abusador. E eu orientei também uma pesquisa de iniciação científica, ambas foram concluídas em 2017, tanto a tese de doutorado quanto a pesquisa de iniciação científica. A pesquisa de iniciação científica foi do Luciano Messias da Silva e se chamou A Perversão nos Traumas Infantis e sua relação com o processo de estruturação psíquica de sujeitos que cometeram crimes hediondos. Então, o Luciano foi numa prisão com a ajuda do judiciário, com permissão do judiciário, e ele contactou vários prisioneiros que cometeram crimes hediondos, assassinatos e coisas do gênero. E ele selecionou, dentre esses prisioneiros, dois prisioneiros os quais ele estudou. Então, ele entrevistou esses dois prisioneiros e ele deixou com cada um dos prisioneiros um caderno para ele anotar e desenhar a sua história de vida. Interessante. É. E foi com esse material que ele realizou a sua pesquisa de iniciação científica. e o que ele descobriu, o que a gente descobriu nesse processo é que, então, um dos criminosos, ele tinha sido condenado por assassinar várias prostitutas. Várias prostitutas. E o segundo prisioneiro tinha sido condenado por assassinar o pai e a madrasca. Bom, o que nós descobrimos é que ambos os assassinos tinham sofrido abuso sexual infantil. O primeiro que tinha assassinado várias prostitutas, ele sofreu várias vezes abuso sexual do irmão maior, que, além de abusar sexualmente dele, ainda batia nele, ainda surrava ele na hora do banho. Foi uma criança, além de abusada sexualmente pelo irmão mais velho, surrada diariamente. A mãe saía e o irmão abusava dele, surrava ele. E o segundo prisioneiro havia sido abusado pelo pai inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E esse pai, além de abusar sexualmente do filho, humilhava o filho de todas as formas possíveis, maltratava e humilhava a esposa, mãe do rapaz. Então, esse crime contra o pai e a madrasta foi um crime de vingança. Foi um crime de vingança. Então, eu estou falando dessas pesquisas para mostrar que crianças abusadas sexualmente podem se tornar futuros abusadores, podem se tornar, se não forem tratadas, como o caso desses dois prisioneiros, podem se tornar assassinos quando, e cometerem crimes hediondos quando se tornam adultos, porque são processos muito difíceis de serem superados. Quando a criança tem uma pessoa adulta para quem ela vai contar e partilhar o seu sofrimento, e ela é ouvida, e essa partilha ocorre de fato, o Ferenc diz que a criança tem uma grande chance de superar essa cisão da personalidade que acontece. Mas, quando a criança não tem com quem partilhar o seu sofrimento, e, ao contrário, quando ela vai contar para uma pessoa adulta, a pessoa adulta desmente o trauma, então é um trauma desmentido, é um trauma não, essa criança se sente, então, totalmente isolada, sem nenhum apoio ambiental, sem nenhuma pessoa que possa ouvi-la e partilhar o seu sofrimento com ela. Então, essa criança fica jogada a ela própria na sua solidão. E são esses casos que vão se tornar, ou que podem se tornar, ou estupradores quando adultos, ou criminosos quando adultos. Obviamente, há casos também, por exemplo, o pianista James Rhodes, que se tornou um pianista famoso, ele escreveu um livro descrevendo os abusos sexuais que ele sofreu quando tinha cinco anos de idade, foram também vários abusos realizados por um professor de educação física, num livro chamado Instrumental Memórias de Música, Medicina e Loucura. Então, há casos também, como o do James Rhodes, que conseguiu com muito custo superar o seu sofrimento e se tornar um pianista famoso. Mas, ele relata que mesmo hoje, ele ainda tem marcas profundas dessas questões todas que ficaram e ficam para a vida inteira. Sim. E ficam para a vida inteira. Esse livro, eu tive a oportunidade de uma disciplina que eu fiz com o professor Luiz Cláudio Figueiredo, ele trabalhou esse livro conosco sobre trauma. Sim, eu acho que foi o ano passado, o semestre passado, eu não me lembro bem, eu dei um curso também lá no Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica sobre amuso sexual infantil e eu usei esse livro também em um dos seminários. É um livro muito interessante. É uma questão muito delicada. A criança é um ser ainda bastante maturo se preparando para a vida, amadurecendo para se tornar um ser adulto, responsável, capaz de identificar com o outro e uma criança lesada é uma criança de alguma forma profundamente traumatizada. Uma criança abusada sexualmente. Eu li recentemente também um relato, foi uma tese de uma dissertação de mestrado lá da PUC, inclusive. Uma moça que relata de um jeito, aliás, já bastante elaborado uma tese de uma dissertação de mestrado que é uma autobiografia os seus abusos pelo avô. Pelo avô. Então, vejam, às vezes são pessoas muito próximas que abusam das crianças. O próprio pai, o avô, um amigo próximo de família. Então, é preciso cuidar das crianças. É preciso um cuidado muito grande para que as crianças possam crescer de uma forma saudável, sendo respeitadas no nível de maturidade que elas têm e no nível de imaturidade que elas têm. As duas coisas. Elas vão amadrecendo aos poucos, mas é um processo gradual. Sim. Agora, se quiser me perguntar coisas também, mas a gente vai conversando. certo. Você falou do desmentido, que é tão... Eu não sei nem dizer se seria um novo trauma ou um reacendimento daquele trauma, uma sobreposição de traumas. É um retraumatismo, digamos assim. E, ao mesmo tempo, é um reforço do trauma originário. porque quando a criança é desmentida no seu sofrimento, aquilo cria uma confusão maior dentro dela. Porque, veja, quando a criança se identifica com o agressor, ela já introjeta a culpa do agressor. Então, ela começa a achar que ela é responsável por aquilo que ela sofreu. Porque ela achando que ela é responsável por aquilo que ela sofreu, ela, onipotentemente, por uma fantasia de onipotência, ela acha que ela pode, então, ela resolver a questão. Se ela é culpada, do mesmo jeito que ela foi culpada pelo trauma, ela pode caminhar em direção à resolução. e quando ela o desmentido, quer dizer, se ela, em algum momento, recupera a lucidez de que ela foi traumatizada e ela vai buscar o testemunho de alguém e esse testemunho nega o acontecimento ou diz que ela fantasiou, isso reforça o sentimento de culpa e a sensação de que ela ela é responsável por aquilo que ela sofreu. Podendo levar até uma despersonalização, quer dizer, eu vi, eu alucinei, eu posso confiar no que aconteceu, na minha percepção. Com certeza, com certeza. E veja, todos os tipos de trauma infantil, inclusive, porque o Férez fala nesses traumas que são traumas mais, digamos assim, molares, digamos assim, são traumas em que o adulto de algum nível sabe o que está fazendo. O Inicot vai falar de falhas ambientais. Falhas ambientais é algo muito mais sutil do que esses traumas do qual o Férez fala. Por exemplo, uma mãe que impõe um certo tempo de ritmo de mamada porque ela acha que aquilo é bom para o bebê. para educá-lo. Ou porque ela tem uma má orientação do pediatra para fazer assim. Então, são falhas ambientais que lesam o bebê também de diferentes formas. Não é? e acontece a mesma coisa muitas vezes. Quer dizer, a criança cresce acreditando que ela é culpada pelas coisas que ela sofreu. acontece o mesmo processo de introjeção. Eu me lembro de um paciente, por exemplo, que havia sido muito a mãe a mãe a mãe tentava impor todos os tipos de coisa, não respeitava a singularidade desse menino de forma alguma e sempre se queixava de que ele não era o filho que ela queria ter tido. Que duro, hein? Que pesado. É. E esse menino se achava culpado pelo que ele tinha sofrido. Porque ele achava que ele não ele teria que ter correspondido às expectativas da mãe então ele era culpado por tudo aquilo que ele tinha sofrido. Então, veja, não é um abuso sexual infantil mas é digamos assim uma mãe incapaz de cuidar do seu filho incapaz de amar o seu filho que tinha uma expectativa de um outro tipo de filho e traumatizou o seu filho a vida inteira porque ele não correspondia às suas expectativas ou à sua fantasia do que seria um filho. E é como se ela nem enxergasse esse filho o filho está ali para cumprir uma função para realizá-la para ganhar a medalha X e por aí vai. Sim, ela se relaciona com o filho imaginário que é uma projeção dela e quando ela entra em contato com o filho real é para desqualificá-lo. então existem inúmeras formas de abuso infantil isso é um tipo de abuso eminentemente emocional não? Sim. Ele não é físico mas ele é emocional. Você estava falando aí e eu fui aqui lembrando em algumas regiões do país acho que está no país inteiro mas em algumas regiões é muito mais comum ouvir os pais diminuindo o filho desvalorizando ou botando apelido e por aí vai e essa criança cresce com essa percepção né? Sim. Essas coisas em geral Ana elas são transgeracionais quer dizer são pessoas que foram tratadas assim por seus pais e que tratam os filhos da mesma forma repetem o mesmo ciclo com o filho que por sua vez vai repetir com o seu filho e as coisas vão se transmitindo transgeracionalmente né? Não por não por hereditariedade como muitos psiquiatras querem fazer acreditar mas por um ambiente deficitário que se repete transgeracionalmente que é herança psíquica né? Isso exatamente há muitos pode falar e aí às vezes você tem alguém que vai fazer análise e aí quebra essa transmissão transgeracional porque vai fazer análise e aí consegue ultrapassar aquilo que sofreu sair daquele estado daquela vivência traumática ultrapassar elaborar essa vivência traumática e aí produz uma quebra nessa transmissão transgeracional que aí é um grande alívio porque os filhos dessa pessoa provavelmente já não terão o mesmo tipo de trauma sim né? Mas é preciso que em algum momento a cadeia se quebre sim há muitos anos atrás eu fiz um trabalho aliás fui pioneira aqui nesse tipo de trabalho de uma um grupo breve focal com candidatos suas carreiras públicas juiz delegado promotor e são concursos bem extensos e você tem psicotécnico você pode ser reprovado tem entrevista uma série de questões além das provas e o rapaz se procurou no consultório porque o concurso que ele fez previa ele nomear um psicólogo pra ter acesso ao laudo saber por que ele foi reprovado e o psicólogo transmitir isso de forma adequada né? E aí isso me intrigou aí eu falei que aceitava desde que a gente pudesse trabalhar como se fosse uma coisa breve mesmo enfim como se fosse não foi algo breve nem lembro x sessões pra gente poder falar sobre isso o que que acontece o pai dele disse a vida inteira que ele não ia dar pra nada ele era um pra nada e aí no final o que que ele queria saber se essa reprovação da polícia federal era uma validação do que o pai dele disse sempre ele não vai dar pra nada entende que loucura né? você vê que a pessoa vai carregando como se fosse uma maldição né? um oráculo pro resto da vida a desqualificação paterna vai sendo carregada pro resto da vida e qualquer coisa que acontece acaba sendo um sinal de que aquela aquele oráculo tá se realizando né? que coisa é muito forte né? agora por que é que um pai diz pro filho que ele é um não dá pra nada né? provavelmente porque foi um pai também ou desqualificado pelo próprio pai ou desqualificado pela mãe né? sim no ambiente de agressão né? é ou desenvolver um ódio muito grande que ele não tem pra onde deslocar então desloca pro filho são coisas assim né? que acontecem né? sim e aí a criança cresce cresce com aquele aquele destino pré-taxado né? você tinha falado de três tipos né? segundo Verex sim surra é uma coisa muito comum até hoje no Brasil né? quer dizer tem crianças que são surradas de uma forma totalmente absurda né? a gente sabe hoje que castigo físico não é uma forma eficiente de educar nunca foi né? mas até hoje ainda existe a ideia de que o tapa a surra o castigo físico é a melhor forma de educar quer dizer muita gente ainda pensa assim infelizmente os xingamentos né? xingamentos e o terrorismo de sofrimento que são aquelas crianças como eu disse que são coagidas a se amadurecerem precocemente para cuidarem dos pais em vez de serem cuidadas elas tem que cuidar dos pais então uma espécie de inversão de papéis sim e só que a criança amadurece precocemente mas esse amadurecimento é um amadurecimento fictício né? é um amadurecimento fictício o Winnicott vai chamar isso de falso self né? por quê? porque é um si mesmo falso é uma coisa que não amadureceu no seu tempo amadureceu precocemente não por de dentro para fora mas por pressões ambientais então é um amadurecimento que facilmente se esfacela né? e quando se esfacela ela revela um ego frágil não amadurecido que ficou lá para trás sim sim eu costumo comparar né? eu sou baiana então os ditados populares lá reinam eu adoro e tem um que eu associo com isso que as bananas quando são colhidas verdes os vendedores colocam um produto chamado carbureto e aí elas amadurecem forçadamente né? então é como e aí é ruim o sabor trava é né? então essas crianças parece que amadurecem a carbureto exatamente exatamente é um amadurecimento forçado portanto precário porque quando a criança amadurece no ritmo certo de dentro para fora é um amadurecimento forte fortalecido porque é algo que vai se fazendo passo a passo e vai criando uma infraestrutura para esse amadurecimento né? ou seja é uma casa com um alicerce bem feito né? portanto ela pode se edificar sobre um alicerce bem feito um adurecimento forçado é uma casa edificada sem alicerce algum então ela pode despencar a qualquer momento porque ela não tem fundamento ela não tem fundação né? e esse despencar pode se dar de variadas formas né? de variadas formas pode até acontecer uma psicose quando esse falso self ou essa parte que amadureceu precocemente forçadamente se desfacela a pessoa pode entrar num surto psicótico né? por quê? porque isso funciona como uma capa protetora e que quando se esfacela ou se rompe o ego da criança se vê frente a frente com uma série de demandas ambientais ou com uma série de pressões dos impulsos instintuais que ela não consegue dar conta e pode entrar num surto psicótico né? então são coisas muito complicadas né? sim e o Ferencz foi o digamos assim o primeiro psicanalista a tratar desses casos difíceis desses casos borderlines que estão sempre entre a neurose e a psicose e que cresceram muito no consultório né? nas últimas décadas e que cresceram muito no consultório nas últimas décadas né? ele foi um pioneiro nesse sentido ele tentou vários tipos ele fez várias mudanças no método psicanalítico para tentar tratar esses pacientes primeiro ele tentou uma coisa chamada método técnica ativa que era uma coisa que pressionava o paciente impedia o paciente de fazer certas coisas durante a sessão coisas que lhe davam prazer por exemplo pra tentar adiantar o processo de análise e aí o Ferenci foi aos poucos chegando à conclusão que a técnica ativa tinha seus limites ele foi abandonando a técnica ativa aí ele criou um processo chamado de análise mútua que o analista analisava o paciente e era também analisado pelo paciente numa relação de mutualidade ele percebeu que isso também tinha suas limitações e por fim ele chegou num método chamado neocatarse que era um processo em que o paciente é conduzido a um grande relaxamento e a partir desse grande relaxamento as lembranças começam a voltar e a pessoa começa a reviver na relação transferencial os traumas infantis de uma forma regressiva é uma regressão em processo de análise então o Ferencz foi o primeiro a propor a ideia de uma regressão terapêutica como uma ferramenta curativa na psicanálise a ideia de que o paciente que pode regredir e reviver o trauma diante de um ambiente suportivo e sustentador do analista ele pode de alguma forma elaborar e ultrapassar esses traumas uma analista que vale oferecer vai funcionar como uma mãe suficientemente boa que ele não teve lá atrás aí já usando a expressão do Winnicott exatamente professor eu queria só fazer uma observação para que algumas pessoas que nos assistem não são da área então essa regressão é análise não é regredir algo próximo à hipnose não é isso não a criança nesse estado no caso do Ferenc a criança nesse estado extremamente relaxado ela 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 entra no estado quase sonambúlico mas não é por hipnose é pelo estado de relaxamento e porque a a própria necessidade a regressão se torna uma necessidade interna do sujeito ele precisa regredir para retomar uma espécie de linha da vida que ficou quebrada lá atrás então é um processo espontâneo que ocorre mas a pessoa na análise ferenciana ou pela descrição do Ferenc ela entrava no estado quase sonambúlico e ela então regredia e revivia a situação traumática na sessão ao longo do processo um processo muito difícil o analista tinha que sustentar o Ferenc descreve no seu diário clínico muitos casos em que a análise consegue ajudar até um certo ponto mas que sobram questões importantes ainda então é um processo é uma tentativa que ele fazia o tempo todo ele foi um desbravador nesse sentido dentro da psicanálise porque ele foi o psicanalista que tentou mudar a técnica tentou variar das técnicas até encontrar um jeito que ele achou que foi a neocatársica que foi o jeito a postura final proposta por ele a técnica final e mesmo assim ele relata no seu diário clínico todas as dificuldades de lidar com esse tipo de traumatismo infantil né sim no caso do Winnicott o Winnicott também vai propor a ideia de uma regressão mas o Winnicott é um pouco diferente porque o Winnicott pensa num processo de amadurecimento com etapas precisas então o Winnicott vai falar numa regressão a estágios de dependência regressão a estágios em que a criança era extremamente dependente ainda dos pais muitas vezes sem ter um mundo interno distinto de um mundo externo né crianças que viviam ainda totalmente fundidas ao ambiente e são regressões então que o paciente vai voltar a retomar uma linha de vida quebrada no tempo também com a sustentação do analista criando um ambiente suficientemente bom como você chamou né e que é uma linha de análise por exemplo que é bastante diferente de toda a linhagem kleiniana por exemplo os kleinianos por exemplo não trabalham com regressões terapêuticas os kleinianos preconizam mesmo no tratamento com pacientes psicóticos a utilização da técnica clássica de interpretação da transferência maciça eu diria exatamente você vai encontrar analistas como a Hannah Siegel como o Rosenfeld falando que eles analisam esquizofrênicos utilizando a técnica clássica interpretativa então são duas maneiras bastante distintas de lidar com traumas primitivos né sim sim e é interessante pode falar desculpa não não só queria dizer que nós estamos falando uma linguagem muito técnica se as pessoas que não são psicanalistas quiserem fazer perguntas não conseguirem entender perguntam a gente tenta trazer a linguagem um pouco mais compreensível um nível um pouco mais compreensível tá professor eu tenho uma pergunta da Eunice Lemos ela fala dos casos que o senhor falou do da iniciação científica e do mestrado de presidiários e tal né e ela pergunta se o estado oferece algum tratamento ou essas pessoas saem de lá infelizmente infelizmente o estado não oferece tratamento algum a prisão ainda é vista no Brasil no Brasil com uma 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 tática essencialmente punitiva né depósito né é se esses prisioneiros pudessem contar com um atendimento psicanalítico por exemplo eu acredito que muitos deles conseguiriam elaborar ah os seus traumas passados elaborar os seus crimes e sairiam da prisão provavelmente transformados mas o que acontece é que ah eles passam lá 20 anos 15 anos 20 anos e em geral saem mais traumatizados do que quando entraram não ou seja ah o o prisioneiro brasileiro além de de sofrer uma superlotação de celas às vezes você tem celas com 30 pessoas quando na verdade elas comportam 10 então tem duas vezes mais três vezes mais pessoas lá além da superlotação eles ainda não podem contar com nenhum tipo de trabalho terapêutico que possa ajudá-los a se tornarem seres humanos melhores do que eles são não? sim mais saudáveis e aí pegando carona na teoria oenicotiana né nada pode ser um ambiente insuficientemente bom como a prisão né sim sim brasileira pelo menos com certeza porque ali todos os traumas são reforçados ganhando uma forma eu diria quase crônica não cronificados é disputa né exploração ou seja nas prisões brasileiras quem é quem entra ladrão de galinha pode sair um bandido de fato né as prisões são quase que escolas de criar criminosos e não de transformar criminosos sim é uma pena né com todo esse avanço da sociedade e aí isso é pra sim porque na verdade o que existe no Brasil né é que os prisioneiros são tratados como escória na humanidade o que existe é que ninguém olha por exemplo o grande mérito dessa pesquisa de iniciação científica do Luciano foi ir nas prisões entrevistar os prisioneiros deixar um caderno para os prisioneiros relatarem suas histórias de vida e eles escrevem e desenham e a história está toda escrita lá através de de linguagem e de desenhos e ninguém se dá o trabalho de ver o que aconteceu com essas pessoas o que essas pessoas sofreram na infância para se tornarem criminosos de crimes idiotos né o brasileiro trata assim bandida para morrer é bandido bom bandido morto bandido bom bandido morto ninguém pensa que o cara que virou bandido é um ser humano que provavelmente foi traumatizado na infância ele não nasceu bandido ninguém nasce bandido as pessoas se tornam bandidos ao longo da vida e se tornam né seja bandido seja pessoa madura enfim né tanto se a gente quisesse fazer aqui só para facilitar algo como bom e mal todos eles são resultado de uma construção né com certeza qualquer um de nós se sofresse o que eles sofreram na infância poderia nas condições de miséria poderia ter se tornado um bandido portanto não é o bandido lá e eu cá e o bandido existe dentro de mim potencialmente dentro de cada um de nós basta criar uma condição de penúria de miséria e de traumas violentos durante a infância e qualquer um de nós poderia se tornar bandido sim ou ter se tornado bandido como existe né nas variadas classes sociais né com certeza com certeza parece que fica um julgamento moral né esse é um monstro é isso mas não olha o que está por trás né sim não olha o que está por trás sim 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 e quando então e nesse sentido que é preciso cuidar das crianças né porque a criança cuidada é potencialmente um cidadão saudável do futuro a criança traumatizada é provavelmente um abusador ou um bandido impotencial se ela não for tratada ou uma pessoa que vive extremo sofrimento né em crises psicóticas ou depressivas graves sim 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 claro porque essa agressividade que é despertada ou ela vai pra fora pro crime ou ela se volta pra dentro e a pessoa vive de uma forma totalmente despedaçada não professor Alfredo pensando um pouco mais claro que isso aparece na clínica também mas na sociedade de uma forma mais ampla o que o senhor percebe hoje o que é mais difícil pra esses pais olharem cuidarem é a história pessoal ou até que ponto a cultura influencia essa coisa olha a gente vive atualmente numa cultura extremamente narcisista né o que é importante é eu tá na mídia as pessoas me verem as pessoas me apreciarem as pessoas me valorizarem tudo se coloca tudo se coloca no facebook no instagram não tô criticando aqui o facebook e instagram como instrumentais eu tô dizendo da cultura narcisista que se monta em cima desse dispositivo porque ele pode ser usado de variadas formas claro estamos usando o instagram aqui pra fazer uma live sobre temas que eu considero da maior importância então não é o instagram em si é a forma é a cultura narcisista que se montou em cima dessas coisas todas da mídia né então a imagem se torna a coisa mais importante o que importa é a imagem o que importa é como eu sou visto e apreciado de fora as pessoas vivem no olhar dos outros atualmente né então isso obviamente influi na educação dos filhos né porque é uma cultura digamos assim onde tudo é imagem tudo é olhar tudo é culto a imagem né e aí pouco espaço sobra pra um filho se os pais estão investidos neles mesmos né sim 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 uma cultura narcisista é um pouco cada um por si o diabo por todos né e como nós todos temos pelo menos um diabinho dentro de nós sim já dizia Melanie Ply não exatamente com essas palavras sim com certeza com certeza então se pensa muito pouco no cuidado das crianças né ou então se adere a modismos por exemplo agora as pessoas o que está na moda agora é a questão da transexualidade eu não tenho nada contra transexual não tem pessoas que nascem mulheres e se sentem homens ou se nascem homens se sentem mulheres desde pequenos enfim é uma questão bastante complicada e séria que precisaria ser tratada com muito respeito e muito cuidado mas agora se criou uma moda então eu vejo relatos de pais que dizem assim eu não digo para o meu filho que nem que ele é menino nem que ele é menina quando ele crescer ele resolve então cria-se uma mentalidade totalmente maluca quer dizer então você não diz para o menino nem que ele é homem nem que ele é mulher quer dizer quando ele crescer ele resolve se ele é homem se ele é mulher quer dizer se pula do oito para o oitenta sim sim quer dizer a gente só se constitui por meio do olhar do outro né eu preciso de referências para depois claro com certeza lá na frente até jogar a maioria delas fora mas depois que eu tiver com certeza com certeza e um menino precisa saber que ele é um menino que ele é homem uma menina precisa saber que ela é mulher depois quer dizer se ela não se sente mulher ou não se sente homem ou cria-se além do que eu acho o seguinte eu acho que muitas crianças desses transgêneros não se sentem na própria pele com relação ao sexo fisiológico com que nasceram por necessidade de corresponder a expectativas familiares e muitos poucos se explora nesse sentido né pois é e eu acho que essa essa questão não é só em relação à sexualidade né é uma não integração uma não constituição que passa por outras questões também sim 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 então por exemplo eu não tenho nada contra uma uma operação de transformação de gênero se de fato aquela pessoa não está querendo virar homem ou virar mulher para corresponder a pressões e a desejos familiares muitas vezes inconscientes não é mas muitas vezes o cara não se sente bem no corpo de homem porque a expectativa familiar é que ele fosse uma menina e ele quer ser um transgênero para corresponder a expectativa da família mas então a família que tem que ser tratada e não fazer uma operação nesse sujeito para virar uma mulher não então eu não tenho nada contra volto a dizer que tenho nada contra as operações de transgênero de transgênero transição de gênero mas eu acho que esses casos precisariam de uma análise psicanalítica mais séria o sujeito não se sente bem no corpo de homem porque quais são as motivações o que está em jogo aí quer dizer não pode virar uma ideologia mas tem que respeitar a singularidade se de fato cada caso é um caso se de fato ali está na essência na identificação na identidade vamos dizer dessa pessoa ok tudo bem agora quando vem viesado por outras questões e a pessoa não tem clareza porque já teve caso de cirurgias de transição de sexo que as pessoas se arrependeram com certeza então porque são casos em geral que não é uma alma não é algo espontâneo natural a pessoa está querendo mudar de sexo para inconscientemente corresponder à expectativa de fora que não vem dele ou do pai ou da mãe ou da família ou do sei lá tudo que a gente vai falando vai ali voltando para a importância da singularidade de se respeitar e não ver a criança como um café com leite não sabe de nada exatamente exatamente bom se alguém tiver perguntas pode fazer por favor para a gente aproveitar aqui a generosidade do professor Nafá aqui não deixa eu ver se eu recupero aqui essa essa pergunta quer dizer que não há transmissão direta se você puder refazer Janete fugiu aqui eu perdi a primeira parte da pergunta acho que é falando do de pai para filho ódio alguma coisa nesse sentido né bom mas a psicanálise tem se mostrado um caminho efetivo né para um campo efetivo para se tratar essas pessoas com certeza né eu tenho uma paciente por exemplo que já falei no começo que ouviu do pai a vida inteira que ele tinha um grande sofrimento ele tinha que trabalhar feito um maluco em causa da existência dela então é uma pessoa que passou a vida se sentindo culpada por existir pelo pelo mal que ela causava ao pai ora como é que uma pessoa pode se sentir culpada por existir não quem é que resolveu ter o filho não foi ele que resolveu não foi ela que resolveu nascer não foi esse casal que resolvia ter essa filha ou que não tomou o devido cuidado contraceptivo e acabou tendo essa filha mas é uma moça que se sente culpada de assistir a sua vida se sentindo culpada em função das lamúrias desse pai então isso é um tipo de abuso emocional e moral não com relação a criança sim e a psicanálise quer dizer obviamente a psicanálise ajuda essas pessoas principalmente inicialmente a perceberem que elas não são culpadas de nada que elas não são culpadas de nada que elas foram profundamente traumatizadas quando crianças e passaram a vida se acreditando culpadas de algo que elas não têm culpa alguma então a psicanálise começa muitas vezes aliviando a culpa dessas pessoas e ajudando elas a caminharem para fora dos seus mecanismos porque são pessoas que criam mecanismos de defesa enormes essa moça por exemplo ela acha que ela precisa trabalhar 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 e ela tem sempre que está fazendo algum tipo de atividade é como se fosse um passe que ela tivesse que apresentar para garantir a existência dela se ela não estiver fazendo alguma coisa ela se sente extremamente mal e perturbada afinal de contas alguém que colocou tanto pai para trabalhar como não ficaria mais culpada se não trabalhasse exatamente exatamente bastante forte delicado vamos ver se tem mais perguntas faz parte dessa constituição psíquica e às vezes parece professor que os pais claro eu não estou aqui generalizando de jeito nenhum mas esquece ou desconhece a importância da figura deles e da fala deles para o filho a criança toma aquilo como veredito sim 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 porque veja o adulto o adulto cabe ao adulto cuidar e proteger a criança né cuidar da educação da criança cuidar do desenvolvimento da criança do desenvolvimento físico e emocional e a criança depende dos pais o ser humano na escala biológica é o ser mais imaturo de todos os primatas ele nasce absolutamente imaturo então ele nasce totalmente dependente dos pais sim e os pais são as figuras de autoridade para ele para a criança de confiança de confiança de amor e de autoridade e o adulto sim o adulto tem que se compenetrar dessa sua responsabilidade ninguém é obrigado a ter filho hoje em dia existem métodos contraceptivos das mais diversas formas tem filho quem quer mas se tem tem que ser responsável pelos próprios filhos tem que cuidar adequadamente tem que dar amor tem que dar atenção tem que respeitar as crianças esse é um trabalho eu não sei em que medida mas poderiam se oferecer até nas escolas eu não estou falando exatamente de uma psicanálise no sentido clínico de divã e tal mas promover alguns debates com os pais principalmente naquelas escolas que tem crianças que dão mais enfim que desafiam com certeza com certeza com certeza precisamos trazer o Inicot de volta à rádio essas coisas vão acontecendo por exemplo eu tenho uma outra orientada que é a Carolina Falheiro que fez uma dissertação sobre agressividade agressividade na clínica infantil inicotiana e saiu em livro agora a dissertação dela e ela já foi convidada para uma palestra porque eu mostrei o livro dela numa live falei e já convidaram ela para dar uma palestra então as coisas vão acontecendo também de geração para geração qual o nome do livro o senhor se recorda olha eu acho que ai eu esqueci agora o nome do livro não tem problema depois eu pego o nome é Maria Carolina Faleiros com dois L's Signorelli escreve Signorelli olha que chique é e é da editora Zagodone o livro publicado eu acho que a agressão na clínica infantil é uma abordagem inicotiana mas eu não tenho certeza tá tá porque a Bianca que pediu também a referência dos dois trabalhos que o senhor orientou mas depois eu pego com calma e deixo registrado em algum local na página ok ok tá bom bom o senhor gostaria antes de encerrar colocar mais uma questão ressaltar algum aspecto não eu gostaria só de agradecer a quem se deu o trabalho de vir escutar de vir ouvir e de fazer perguntas né eu acho que esse é um tema fundamental eu volto a dizer as crianças são o futuro da humanidade e a esperança de uma humanidade melhor né então por isso que eu acho fundamental falar sobre essas questões são questões difíceis quando eu dei o curso sobre abuso sexual infantil os alunos quando foram nesses prontuários as pessoas ficam muito tocadas emocionalmente é muito difícil lidar com essa temática né porque ela afeta a gente profundamente mas se a gente não meter a mão quem vai meter não se a gente não falar dessas coisas quem vai falar exatamente e principalmente retomando a sua fala anterior né da coisa do narcisismo a sociedade do consumo também também né olha eu quero ninguém na minha família teve faculdade fez faculdade meu filho tem que fazer ninguém usava roupa eu tinha brinquedo e fica assim uma coisa do material como se fosse uma forma de expressar algo bom não sei se é amor quando na verdade essa sustentação psíquica o afetivo é muito maior do que qualquer bem material sim sim uma criança que vive na roça e faz boizinho de chuchu pode ser tão feliz ou mais feliz do que uma criança que vive rodeada de brinquedos dos mais diferentes tecnologias se ela for amada e cuidada e como tem que ser com a responsabilidade que os pais tem que ter com relação aos filhos não não é não são os bens materiais você vai encontrar crianças saudáveis em famílias pobres em famílias ricas crianças maltratadas e traumatizadas em famílias pobres em famílias ricas a grande desvantagem é que nas famílias pobres essas crianças tem muito poucas chances de poderem reverter o trauma e saírem e ultrapassarem a situação traumática porque não tem recursos psicanálise é uma coisa cara a escola em geral ajuda muito pouco a escola também tem super população de alunos escola pública os professores ganham super mal então tem muito pouca paciência se o aluno não consegue aprender deixa de lado então a escola também ajuda muito pouco sim infelizmente e eu acho que a psicanálise dado que a humanidade vou ser redundante mas dado que a humanidade é formada de seres humanos e de sujeitos do inconsciente especificamente sim é importante não que todo mundo agora seja psicanalista não é isso mas ter um conhecimento maior em outros currículos pedagogia direito os juízes vão decidir com base na lei fria e o psiquismo não é levado em conta né sim mas já tem iniciativas por exemplo lá na própria PUC tem um professor que é um professor da área de direito que estuda psicanálise já participou de nossas aliás ele participou da banca da Jaqueline ah é o Duet? então já começa a ter interesse também sim exatamente eu fiz uma disciplina com ele ele é ótimo ele é ótimo então já começa a ter interesse e multidisciplinariedade também no direito ainda são iniciativas pequenas mas já começa a haver né sim sim sem dúvida pois é professor alguma pergunta pessoal antes da gente terminar a live vai ficar salva aqui alguns minutos depois ela já está disponível e ao longo da próxima semana eu vou pedir ajuda para alguém publicá-la no YouTube que muita gente prefere né para assistir depois né então a live pelo que acontece aqui e como as pessoas estão voltando cada vez mais para as atividades presenciais a maioria dos acessos é na gravação né porque aí a pessoa pode vir numa hora que ela está disponível e tudo isso sim sim é as lives estão sendo tem sido uma ótima oportunidade para que a gente possa falar de temas importantes que antes então nesse ponto ótimo que possa existir o YouTube ótimo que possa existir o Instagram etc e tal porque é a contracultura atual né a gente podendo falar de temas importantes que antes não poderiam chegar ao grande público e agora podem chegar ao grande público por meio sim desses instrumentais da mídia não exatamente tipo Instagram tipo YouTube tipo Facebook Exato e essas lives aqui inclusive tem esse propósito né tanto para uma comunicação entre psicanalistas ou pessoas que têm interesse em começar uma formação mas para o público em geral a gente poder ampliar né as reflexões acerca da da essência da vida sim 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 com certeza Olha muita gente aqui lhe agradecendo Érica Regina a Bete estão todos muito encantados com a sua fala né uma reflexão importantíssima um debate importante relevante e que vai ficar disponível aí eu queria agradecer imensamente a você vindo aqui falar com a gente Eu é que agradeço a oportunidade de falar sobre temas que eu considero fundamentais eu agradeço a todos que estão me ouvindo e que virão a me ouvir depois quando a live estiver disponível também tá tá certo dizer que foi um prazer estar aqui com vocês Muito obrigada e aqui a casa é sua quando vocês quiserem Olha, Nascida eu tenho pensado muito aí num tema X vamos compartilhar com nossos colegas Ok, obrigado Obrigado pela oferta Imagina é um prazer um abraço a todos realmente Até logo Obrigado Até logo